A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua do casado que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem cara e sem grana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem carro e sem grana Aqui o palio, e esse é o mim, moleque doido A magma de sucesso, se não tiver acreditando paga paga Vai pagar? Fala lá! É negócio de dinheiro, vamos ficar com a metade A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A zicana contra o pobertano Cai o novidor da minha dona agora Sem carro, sem carro, sem grana Aqui o palco, e esse é o nível Moleque doido, a magra de sucesso DJ, a Belinho